Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta Deluxe, o seu canal de autoconhecimento. Já te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para que todo o conteúdo que sai aqui no canal você seja imediatamente notificado. Já te convida a não se esquecer de deixar o seu like, nem os seus comentários, a gente quer saber como foi aí as suas celebrações nessa transição planetária. Conte-me se você fez pedidos, propósitos, novos votos com você. Esse grande ano Universal 8 já chegou quebrando um monte de coisas. Já foi assim, hoje é dia 6 e aqui aconteceu já centenas de coisas, acredito que é aí também. E tudo varia do que a gente entra pensando em criando. O primeiro portal do ano é o portal 1, ele vai ter influências agora no dia 10 e no dia 28 também desse mês. E essas influências, a primeira influência do ano, ela já é bombástica, porque não tem 99,9% das pessoas que estavam celebrando essa partida e essa chegada. Então, já é uma energia cósmica que já está rolando ali em todo o globo. Então, todas as pessoas aqui estavam ali celebrando. Então, tem uma emanação de dentro para fora, todo mundo olhando, pedindo para Deus, pedindo para os seus orixás, pedindo para os seus deuses, pedindo. Tudo depende do que você acredita, né? Então, você pedindo ali, trazendo de dentro para fora, aquele pedido, imagina só, né? Bilhões. Já estava tendo uma energia, ali já estava o primeiro ritual do ano, foi ali em coletivo, né? Todo mundo estava vibrando, energias positivas, prosperidade, felicidade, harmonia, saúde. E é ótimo fazer, né? Aqueles votos com você mesmo, olhar e falar, não, olha, esse ano vai ser assim, 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 assim. Mas, né? A gente às vezes esquece. A gente vai vivendo, vai vivendo quando você viu, como foi no ano passado. Tudo que você planejou, saiu totalmente fora daquilo que você tinha planejado. O ano 7 foi um ano extremamente voltado à espiritualidade. Então, muitos tendo algumas crises, né? Que falam, crises de ansiedade, né? Porque o mundo espiritual começou ali a falar, olha, nós existimos. E nós também queremos ali que algo aconteça maior, né? Então, nós estamos unidos pra fazer vocês, da terceira dimensão, dar uma olhadinha pra vocês como ser humano, né? E aí, entrar na balança. Quem fica pra baixo, quem fica pra cima, quem fica não sei o que, né? Ir pra baixo, pra cima, a gente fala de frequências, né? Energias. Se você vai escolher ficar só no... Ai, não, não dá certo comigo. Ai, não sei o que, né? Esse rolê, né, meus deuses. Querendo ou não, vocês, deuses da numerologia 7, vocês sabem como foi isso, né? Esse ano. O ano 7 foi bom. Pra vocês que têm ainda influência, né? Duplicada. Foi muito forte. Foi mesmo. Muitos de vocês conheceram novas práticas religiosas, né? Muitos de vocês foram atrás de um despertar, né? De experiências mesmo, um pouco sobrenaturais. Por quê? Já nunca foi normal, né? A vida de vocês. Nunca foi assim, falar, hum, até alguma coisinha que estranha. Mas, é... Daí você escolhe, né? Se você vai querer ficar nesse chororô, numa energia mais densa. Ali você vai ficar mesmo. Então, é... Você fica fadada aquilo, né? Saturno entra agora em março. Então, o Saturno já vem dando... Falando, olha, o que que você fez? Olha, tô vindo trazer aqui o que você merece, né? Então, se você não receber nada, você sabe que você não plantou nada. Então, se você não plantou nada, você já começa a plantar agora. Ainda tem três mesezinhos aí, né? Pra Saturno chegar e fazer a distribuição dos merecimentos. Sejam eles bons ou ruins. Porque tudo depende da perspectiva. O que que é bom pra você? O que que é ruim? É isso. E vamos nos atentar, né? Sete, meus deuses. Vamos nos atentar à espiritualidade real, né? A não ilusões, né? Não deixar aí cair em maus dirigentes, né? Vocês que já tem essa numerologia muito forte. Vocês sabem que vocês tem essa tendência de acreditar, de ter fé, né? Então, algumas pessoas aproveitam um pouco dessa parte, né? De vocês. Então, olhos abertos, atentos. Porque o grande Ano Universal 8, ele pede intelecto. É isso que ele pede. Inteligência. Aperfeiçoamento. Ele pede tudo isso. Então, independente do que você faça hoje. E é um gano pra prosperidade. Pra, de fato, você conseguir uma estabilidade financeira, espiritual e material equilibrada. Pra que você viva em harmonia. Então, se você quer ganhar muito dinheiro esse ano, esse ano é especial pra você que quer ganhar muito dinheiro. Só que o dinheiro só vai vir se você ralar bastante. Tá? E com foco. Com objetivo. Muitas máscaras vão cair e muitas máscaras vão se apresentar que não eram vistas, né? Porque ou porque não cabia ali nos padrões ou não entrava ali nos padrões da sociedade ou tinha uma certa recriminação, mas isso aí é muita coisa que vai chegar, né? E eu quero começar a leitura de vocês. Fazer igual a minha filha, que ela tá falando assim agora. Por favor, mamãe. E ela dá três piscadinhas. Quero iniciar essa leitura de vocês com uma reflexão do oráculo cigano. Deuses. Faz tempo que eu não trago, né? E eu falei assim, não, essa semana eu vou trazer uma reflexão pra nós iniciarmos a leitura. E depois da reflexão, eu vou trazer uma linha do tempo com o tarô. E hoje eu vou trazer o tarôzinho da harmonia, que eu dei uma folguinha pro diário de uma bruxa. Já falei pra todas as numerologias, vou falar pra todas, né? Tô trazendo o tarô da harmonia, que eu dei um descanso pro diário de uma bruxa, que ele tá muito cansado, trabalhando muito esse ano. Esse ano passado. E dei um descansinho pra ele lá. Então, vamos lá, vamos ver o que o oráculo cigano traz de reflexão para os deuses da numerologia 7. Deuses da numerologia 7. Hum, a torre. A torre. E olha só o que eu falei, pra você ver que tudo tá sincronizado, né? É necessário refletir e fazer uma alta análise. O medo causa sérios problemas da vida. Medo da crítica, de ser autêntico, de vencer desafios e também de relacionar-se. Não se isole, não fique dentro da muralha do eu. Liberte-se, permita-se a liberdade de voar e ser feliz. A ação é somente sua. Olha que linda essa reflexão pra vocês, 7. E quando ela chega aqui pra mim, eu sinto o quê? Por esse lado espiritual ser muito forte em vocês pode causar medo. Porque é um desconhecido. Não tem ali alguma... Um conhecimento profundo mesmo. Porque o conhecimento profundo é em si. Não é nas coisas. As experiências espirituais, todas elas são individuais. Ninguém tem a mesma experiência com o divino. Ninguém tem, né? Não é a mesma coisa. Não é uma coisa... Ai, foi igual comigo. Não tem como, né? A sua consciência maior, o seu Deus interior, aquilo que habita em você. Porque você é ele. Você é uma expressão dele. Nada está fora. Nada está fora. Não tem como ter algo separado de um todo. Não tem como. Então, você é ele. Também é uma expressão dele. Assim como a árvore é. Como o oceano é. Tudo é Deus. Tudo. Tudo. Nada está fora dele. E se você parar pra analisar, nenhum mal está fora dele. Tá entendendo? Não tem esse negócio de... Ai, eu livre-arbítrio. Eu escolho. Cada um pode escolher. Não. Em todos nós habita o bem e o mal. Óbvio que é uma escolha. Né? Óbvio que você vai reagir ali. Mas não tem como não falar que o mal não existe em todos. Ai, eu jamais teria feito isso. Pensa numa coisa, uma tragédia, assim, que uma pessoa é capaz de fazer. Ai, eu jamais faria isso. Mas se você não é a pessoa, como que você vai saber se você não faria? Você não está no lugar dela? O que levou ela a fazer? Então, se essa reflexão já chega aqui pra vocês, Deus. Num ponto de falar sobre medos. É uma energia densa. É uma energia que te suga. É sugada. A energia do medo é uma das energias que mais te prende a lugares, a pessoas que não são pra você. E aí, às vezes, esse medo faz com que você se isole. Por quê? O tempo todo tá com medo de alguma coisa ruim chegar até você. Mas ninguém fica impune. Se não é alguém fazendo algo, às vezes é você mesmo. Por quê? Falta conhecimento. Autoconhecimento. Então, não se isole. Se você não se deu a oportunidade de fazer experiências espirituais. De ter experiências um pouco mais pessoais. Não, não... Não, ah, eu faço as minhas preces. Não, uma meditação profunda que faça você estar em uma outra dimensão, por exemplo. Fazer com que você chegue a outros lugares em uma respiração. Você já se deu a oportunidade de fazer isso? Pra que você entenda os seus traumas, os seus bloqueios. Porque todas as respostas estão dentro de nós. Todas. Todas as respostas estão dentro de nós. Basta nós analisarmos, refletirmos, né? Essa muralha do eu que a carta traz aqui da torre, traz de reflexão pra vocês. É pra vocês não ficarem pensando que é... Isso só acontece comigo, isso só acontece comigo, isso só acontece comigo. Por que que isso só acontece comigo? Ai, por que que isso só acontece comigo? Fala, não, sai, sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar não tem vaga nesse grande ano Universal 8. Ele não tem vaga. Aconteceu isso comigo, eu preciso aprender o quê? O que que eu tenho que aprender? O que que eu deixei passar? De novo isso aconteceu comigo? O que que eu fiz? Algum lugar que eu estou não está me favorecendo? Vocês estão entendendo aonde é esse ponto? Essa reflexão, ela já veio profunda. Por quê? Porque às vezes esse medo te impede de fazer outras coisas maravilhosas. Ou pode ser medo de ficar sozinha. Pode ser medo de não conseguir o trabalho que quer. Pode ser o medo de não conseguir ter uma casa. O medo de não ser o... É medo. Medo é medo. É a energia que mais te prende. A correntes e a massa. Medo de ir pro inferno. Medo de pecado. Medo de... Te prende. É o gelo invisível. Você nem tá vendo e você tá te deixando ficar preso. A lugares, a situações, a pessoas. É você mesmo. Tá entendendo, meus deuses? Vamos abrir a linha do tempo pra vocês com o nosso tarô da harmonia. Vamos tirar cinco cartinhas pra... Eu vou pedir uma de cada vez, né? Vou pedir uma pro passado, passado. Uma carta para os deuses. Da numerologia sete. O sete, né? E é sete de ouros, bebê. É sete de ouros. Colheita. Aqui no passado, passado, eu vejo decretos firmes e conscientes, né? De que quer uma vida melhor. Que quer colher. Que quer ver os seus frutos. As suas flores virarem frutos. Né? Querem ver aquilo... Se mostrar, né? Olha, eu quero sentir. Eu quero... Eu vejo toda essa potência que tá aqui nesse passado, passado, decretada, firme. Vamos ver o passado, presente? Passado, presente dos deuses da numerologia sete. O mago. Nada me falta. Tudo que eu preciso, eu tenho. Tudo que eu preciso pra dar o salto. Pra me dar início. Pra eu iniciar. Pra eu chegar onde eu quero. Eu tenho tudo. Não me falta nenhuma ferramenta. Não me falta nenhuma... Olha aqui. Olha essa reflexão. Tá com medo do quê? De alguém falar alguma coisa. Nossa, tá vendo... Você viu o que ele tá fazendo agora? Tá vendo... Viu lá o que ela tá fazendo agora? Tá com medo do que os outros vão pensar? Medo é medo, hein? Vamos ver o presente, presente? Olha, vieram duas e eu vou aceitar, porque o sol já virou aqui. Sol lindo. Sol lindo. Lindo. Olha esse presente, presente. Com ar de copas. Olha esse poder que vocês estão aqui. Olha esse sol iluminando. Tudo. Por onde passa. Eu sei... Aqui tem afirmações. Eu sei o que eu mereço. Eu sei o que eu posso. Eu sei que eu sou a minha fonte. Eu sei que eu sou a minha fonte. Eu não preciso nada de fora. Eu tenho tudo dentro. E é automático, quando você chega nesse lugar de você saber que você tem tudo dentro de você e que nada te falta. Que as coisas adversas, as coisas que é do desejo, né? Que pertencem à sua persona, do ego, de ter uma família, de viajar, de fazer acontecer, é automático. Porque na hora que você tem essa percepção de que você é tudo e tudo é você, que tudo que tá fora, tá dentro, tudo que tá dentro tá fora. Se você organiza aqui dentro, amor, fora é organizado. Não é fácil, não é do dia pro outro, é muito trabalho duro, mas é automático, que é reflexo do lado... Reflete do lado externo. Reflete como seres magnéticos. Se estamos por dentro, trabalhando nossa mente, se autoconhecendo, evoluindo, né? Ativando nosso contato espiritual, entendermos sobre ser humano. Se buscamos conhecimento, não tem como o lado de fora não ser reflexo do lado de dentro. A não ser que você escolha mesmo, né? Isso é uma escolha. Ah, eu escolho morar numa casinha de sapé, numa montanha. Quero um contato com a internet, pouco, pouco tempo. Você escolhe a sua vida. Você escolhe o que você quer fazer. Eu quero ter uma casa, eu quero ter 13 cachorros. E eu quero viver, eu quero ter uma quadra. Pronto, você vai conseguir. Ah, não, eu quero ter uma família, eu quero ter dois filhos. Pronto, você vai conseguir. Você tá entendendo? Cada um vai escolher ali a sua vida, o que quer viver, a sua verdade. É o ano de viver a sua verdade. Portal 1.1, ele fala exatamente sobre isso. Reescreva a sua história. Você já é um livro cheio de história. Reescreva ela. Comece a ser você o autor da sua vida. Porque se você é o autor da sua vida, é automático que é Deus sendo o autor da sua vida. Mas você tem que entender sobre os seus desejos. Você tem que entender sobre os seus egos. Sobre os seus egos, não. Sobre o seu ego. Entendeu que você precisa lapidar do seu ego. E aqui, o ar de copas, tá bem embaixo do sol. Então, ou seja, tá brilhando. Tá uma energia super fodástica em volta de vocês. Então, se você tá aí sentado, parado, não vai chegar. Não vai mudar nada. Porque a energia vai estar ali sem utilização nenhuma. E a energia, ela vai procurar um receptor. Ela vai procurar um receptor. Se não for você, vai ser uma pessoa próxima a você. Porque se você tá perto de alguém. E você não utiliza aquilo ao seu favor. Alguém pode utilizar. Tá entendendo? Então, aqui vocês têm que usar. Vocês são os magos. Passado o presente aqui, o mago. Vocês têm tudo. Não reclamem. Façam. Façam. Não vai ser fácil. Quem falou que vai ser fácil? Quem falou que vai ser fácil primeiro? Pra você sair dessa zona de conforto totalmente desconfortável? Você tem que ficar extremamente desconfortável. Pra que você consiga colocar a casa em ordem. Vem uma bagunça maior. E aí, vai colocando cada coisinha no seu lugar. Porque é assim que tem que ser. É esse o processo. A gente só não pode perder tempo. Nem se distrair com pequenas distrações. Porque tudo o que acontece. Em volta de nós. Tenta manipularmos nós. Pra um sistema. Onde você vai ficar vivendo todos os dias iguais. E você quer sair disso. Porque você quer entrar aqui. Quer decidir. Você entrou no grande... Vocês já se despertaram. Aqui desperta ninguém. Cada um se desperta sozinho. Cada um vira a chave e fala assim. Eu acho que existe muito mais do que me ensinaram. Se questione. Autoanálise é tudo. Vamos para o presente futuro. Dos deuses da numerologia 7. Virou. O louco. Gente, tá muito forte isso. Tá muito forte. Se joga. Se lança. Você sabe onde vai dar? Você não sabe. Você tem uma projeção de onde é. Você não sabe. Você tem que dar esse salto de confiança. E é um pulo num abismo. Você não sabe aonde vai dar. E a espiritualidade tá falando pra vocês. Dá o passo que eu dou o chão. Seus ancestrais. Seus antepassados. Aqui é toda a espiritualidade. Querendo fazer você dar esse salto de confiança. Nesse projeto. Nesse relacionamento. Nesse trabalho. Tá entendendo? Mostra muito poder. Futuro, futuro dos deuses. Tá abado, hein? Uh! A torre. Deuses. Olha quantos arcanos nós temos aqui. Nós temos quatro arcanos maiores. Nós temos um sete de ouros. E temos um ai de copas. A torre. Esse salto no abismo vai te destroçar. E vai fazer você virar cinzas. E você vai renascer da forma que você quer renascer. Você vai renascer de uma forma que você nem imaginava que você poderia. Você vai começar a viver coisas que você nem imaginava que você iria viver. Porque você deu esse salto e você não sabe onde vai dar. Você não sabe onde vai chegar. Você só quer ir. E aqui tudo ao seu favor, meus deuses. Tudo ao seu favor. E é isso, meus deuses. Um beijão. Nos vemos nos próximos vídeos. Nas outras leituras. Ou lá nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá, te convido a me seguir. Às vezes eu compartilho alguma coisa com vocês. Pode ser engraçado. Minha vida é uma loucura. E nos vemos, né? Por aí. Eu sei que a gente vai se esbarrar de novo.